Eu quero me dirigir aos meus irmãos vocacionistas, às irmãs vocacionistas e às apóstolas vocacionistas nesse dia 13 de maio que a gente lembra a chegada dos primeiros vocacionistas ao Brasil no dia 13 de maio de 1950, depois de uma longa viagem de navio a Portava no Rio de Janeiro os três primeiros vocacionistas, o irmão Prisco, o padre Franco Torromaco e o padre Hugo Farratio. E aqui na memória dessa primeira chegada deles a gente quer homenagear a vocês, meus irmãos vocacionistas, minhas irmãs vocacionistas e as queridas apóstolas, nesses 70 anos portanto de presença vocacionista em terras brasileiras. Com certeza o Senhor já nos permitiu produzir muitos frutos, são muitas as vocações que a congregação ajudou a desenvolver, a cultivar e a estar vivendo e assumindo a vocação, o carisma, a missão, seja nosso vocacionista, seja como leigos, como consagrados e consagradas, como ministros ordenados. Então, aí em Salvador, na paróquia São Caetano, numa celebração virtual, a sede da província brasileira, acontecerá portanto essa celebração de ação de graças. Eu quero aqui da Prelazer de Itacoatearo, como vocacionista bispo, mandar a minha saudação, o meu abraço a cada irmão, a cada irmã e a cada apóstola e extensivo aos outros vocacionistas e vocacionistas do mundo inteiro que hoje se unem a nós aqui no Brasil para darmos graças a Deus pela primeira abertura missionária da congregação, que foi o pontapé inicial de tantas outras aberturas missionárias no decorrer dos anos de 1950 para cá. Uma saudação ao governo provincial, meus irmãos, o padre José Carlos, o padre Alessandro, o padre Albino, o padre Danilo, o padre Valério e nesses meus irmãos, saudando todos os demais irmãos que estão presentes, trabalhando pelas vocações, nos diversos vocacionários, nas nossas comunidades. E quero encerrar com uma frase da oração do padre Justino, na consagração e entrega à Santíssima Trindade dos eleitos das divinas vocações. Ele diz, Uno minha voz, ó Jesus, no perene palpite do vosso coração, que diz, por ele, santifico a mim mesmo. Convosco, por vós e em vós, ó Jesus, abraço esta cruz de fogo, que é a obra das divinas vocações, com todas as lutas, contra as dificuldades, com o desapego do mundo e da família, com todas as amarguras das correspondências e incompreensões por parte de quem deveria favorecê-la. Com todas as agonias das infidelidades e traições dos próprios eleitos e eleitas das divinas vocações. Então, a nós, eleitos e eleitas das divinas vocações, nos mais diferentes serviços e ministérios, que Deus nos abençoe pela intercessão do bem-aventurado Justino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.